Música Que vença o melhor, mas estou muito confiante no Coringa E vai ser o começo de um trabalho que, se Deus quiser, vai dar certo E eu vou poder mostrar, além do que eu fiz, competitivamente Eu vou poder mostrar, né, viver, né, aquilo que eu sempre fiz na vida das outras pessoas Fugiu, 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 fugiu Aperta ele, vai apertando ele Vai apertando ele Ô juiz, ele... Tá no Fernando, juiz Eu costumo, gostava de botar meus atletas pra olhar a primeira luta Pra já estar no clima, pra já ver o ginásio cheio, entendeu? Já ver a porrada comendo pra... Verdadeiramente é o momento que a gente entra no clima Quando escuto pelo estado da pera porrada Só que o amigo aqui não entende isso Tá quase me tirando do sério Música 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 Respira, 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 respira. Respira, respira. De novo, pô? De novo, de novo. Verbal, verbal, verbal. Verbal, pô, verbal. Atleta muito meu amigo, atleta muito competente, muito esforçado. Pedir para fazer faz, pedir para comer come, pedir para não comer, não come. É um cara fácil de trabalhar, fácil de trabalhar. Joga e aquilo é grave, ó. Fez a parte dele de chão, eu acompanhando, mas o Diego Borges deu bastante, treinou muito com ele. O Kenny também treinou muito com ele, o pessoal do Oswaldo. O Chico também deu muita... Todo mundo ajudou muito na parte de chão. Eu achei fundamental, né? E a parte de Muay Thai, né? Ele é um cara que já vem do Muay Thai, já tem várias lutas de Muay Thai. Muay Thai de verdade, valendo o cotovelo, valendo... Enfim, é um cara que já vem pronto. Bora, bora, bora. Vai rápido, você fez aí, vai rápido. Não, não. Quando ele aproximar, já segura logo. Vai rápido, segura logo. Sempre fez um treino muito agressivo, né? E eu expliquei para ele, eu falei, cara, não precisa mais apanhar. Ele já mostrou que é corajoso, já mostrou que aguenta uma porrada. Agora vamos refinar um pouquinho aquilo que você já tem. agora vamos lá... Ele tá aí hoje. Tá bem confiante Tá bem alimentado, tá bem treinado Não teve desidratado, não teve perda de peso Acredito que vai ser uma luta Muito boa, o Everton é aluno do Baixinho, que é aluno Do Arigalo, que é um grande amigo Ficou tudo em casa, infelizmente O esporte é isso Que vença o melhor, mas tô muito confiante No Coringa E vai ser o começo De um trabalho que Se Deus quiser vai dar certo E eu vou poder mostrar, além do que eu fiz Objetivamente eu vou poder mostrar Viver Aquilo que eu sempre fiz Na vida das outras pessoas Paulão, e legal Que ele tá assumindo A caracterização do personagem Hoje em dia se soma bastante Como Coringa ali, tá bem no personagem Pra quem não sabe Ele tem esse perfil Isso é dele Ele gera o Coringa Antes de qualquer coisa Ele sempre foi O Coringa Ele, pra quem não sabe Ele é um excelente tatuador Um dos melhores que eu já vi Eu de perto nunca tinha visto Os trabalhos Quem puder Entra Isso que é Coringa Em 1986 Ver os trabalhos que ele faz De arte De tatuagem E ele realmente Ele quando luta Ele realmente Se identificou com o personagem E ele realmente Ele vive aquilo Verdadeiramente Aquilo não é só Apenas do personagem Dentro do octógono Nele é o Coringa Então podem esperar O melhor do Coringa The Joker The Joker O melhor do Coringa Estreia do Paulão como treinador profissional, demais isso, né? Porra, demais, lógico, o Paulão é um grande atleta, então, meu irmão, não pode duvidar do cara. Esse aqui, meu irmão, o Paulão é fera brava da pesada, falando da gente da WC, viu? Meu irmão, a maior loucura da WC. Igualmente, Paulão, vou te ver, irmão. Que bom, que bom, que bom. Valeu, irmão. Apoio! 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 Se você é o Bruno... Apoio! 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 Respira, respira! Porra, gente tem que parar! Não tiver... Não tiver, não tiver... Não tiver... Não tiver, não tiver. Não tiver, não tiver, não tiver, não tiver. Só para o palmo, só para o palmo, só para o palmo. De novo! De novo, de novo! De novo. Onde o palmo? A bola! Verbal! 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 Verbal, pô! Verbal! Espira! Ah, não! Isso é ninguém, hein? Isso é ninguém, hein? Vamos! Vamos! Eu quero ver a marca! Eu quero ver a marca! Cadê a marca? Cadê a marca? Vamos lutar, guerreiro! Vamos! Vamos respira! Vamos lutar, guerreiro! Pisa no pé! Pisa no pé! Machuca ele! Pisa no pé, Romante! Pisão no pé, Romante! Ó a coituveira aí, ó. Vamos lá. Isso! Muito bom! O que é o pai? Festa, festa, festa! Festa! Bora, bora! Bora! Calma, calma, calma! Fala de fora, fala de fora! Fica de fora! Fica forte esse dele, ele tá cagado, tá? Respira, respira, respira... Tá com medo, tá? Tá com medo, tá? Dá essa distância direta na cara dele, tá? Não senta pra derrubar, não faz força não! É em cima do seu brilho, é em cima do seu brilho! Respira, respira! 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 Pisa no pé, pisa no pé! Vem na força! Pisa! Na outra, na outra! Solta ele, solta ele! Solta ele, solta ele pro mesmo de novo! Solta ele! Empurra ele, empurra ele! Isso! Lápido! Nápido! Lápido! Lápido! Ele pode ser um brilho! Pisa no pé! 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 Lápido! Lápido! Levanta a cabeça! Aqui, sem contar as punições, o resto é tudo, ele vai botar toda hora pra mim, cara. Irmão, despertense, não bota o dedo de novo, não segura de novo. O cara tirou 5 pontos, maluco pra caralho. Quando eu vou ter que conversar com ele? Parece que é o Paulo Filho, não é? Nunca deve ter tomado um tapa no colégio, hein? Pra fazer isso, nunca brigou no recreio. O jogo aqui tava bom, tava bom. Quando você dava aquela dor e agarrava ele, não tava conseguindo matar o seu braço. E matou bem o teu braço. Matou o teu braço direitinho, entendeu? Tinha que afastar e continuar pressionando ele. Tentar derrubar e não conseguir dar já é pro caralho, entendeu? Eu sei que eu ganhei assim, um milhão de vez. Eu posso ficar assim naquela... Que tava ali com ele, com chuva, com sangue. Você vê melhor, entendeu? Vamos pra próxima. 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 É isso aí, mano. Uma luta boa, né? Uma luta agressiva. Eu achei que o Coringa, que é o meu atleta, ele... Ele buscou, ele queria lutar, né? Só que mesmo é isso, cara. A gente tem que pegar um pouquinho mais de experiência, né? Ele veio da luta... Ele veio do Muay Thai, né? E agora tá fazendo um giro. É... Esse jogo de grave, um jogo que cansa muito. Um jogo perigoso, né? O Jason, ele fez esse jogo direitinho. Na hora que ele sentia a pressão, ele agarrava. Ele conseguia se manter firme ali. E eu queria que o Coringa fizesse o oposto, né? Empurrasse e voltasse pro meio. Porque naquele jogo de troca-troca ali, eu tava confiante, né? Embora soubesse que é um estilo de luta difícil. Mas é perigoso, né? Troca-franca. Mas é o que ele tinha. Porque na luta agarrada, eu achei o Jason mais forte do que ele. É mais pressão ali. E... E ele ia fazer força à toa. Ele não ia conseguir derrubar o Jason. Entendeu? Eu achei que ele cansou. Nessa cansada, ele abaixou. Aí, tomou essa tuvelada. Que também tem que ser vista pela arbitragem. Acho que essa tuvelada aqui atrás da orelha, ela lesa muito, né? Pegar um cara muito forte aí. Pegar numa cervical. Pode causar um acidente grave. Porque a tuvelada, como é que você dá, né? No meio dessa angulação aqui, né? Ela pega, geralmente, atrás da orelha. Que já é a nuca, né? E ali, destabiliza mesmo, né? E o Kuninga já tava destabilizado. Ele já tinha levado algumas pancadas da queda. Entendeu? Então, mérito do rapaz. Vamos treinar mais, né? Dessa vez, fazer um trabalho de grade um pouquinho mais bem feito. E bola pra frente. Tô super satisfeito. Ele entregou o sangue dele, literalmente, ali dentro. E é isso que importa pra escola caçomense. Paulão, a partir de 2023, também é treinador de MMA. Isso aí. Começamos com o pé esquerdo, mas sem o pé esquerdo... Batou a canhota, pô! Não dá pra chegar a lugar nenhum, entendeu? Por que você com o pé esquerdo e batou a canhota? Pô, pro esquerdo ou pro direito. Tem que ter os dois. Se não tiver os dois, ninguém consegue fazer nada.